Fala aí galera, beleza? Eu tô aqui pra agradecer muito o pessoal que tá dando força no canal aí, bati 100 inscritos ontem, acho que deve ter uns 2 ou 3 a mais agora, infelizmente eu tô com um probleminha no meu PS4, não tem como eu agradecer isso em live, mas eu acho que tá sendo melhor dessa forma, espero que o YouTube não dê strike, até porque sou eu que vou tocar, vai ter só a voz ali de fundo ali, pra me ajudar no ritmo, até porque minha voz é muito ruim, e pra comemorar isso daí galera, muito obrigado também ao novo grupo que eu entrei agora, tá bom? Tem que agradecer demais, vocês estão ligados de quem eu tô falando, a todas as meninas, todos os brothers que estão lá, tudo gente boa, gente fina demais, e eu só tenho a agradecer mano, então vamos lá, olha só não liguem não mano, que eu não sou profissional do violão, mas vamos tentar aqui né, que é no chora no mama, isso aí tem agradecimento a todos vocês e muito obrigado por acompanhar e da moral que vocês dão, vamos lá? Partiu! Ah e outra coisa, desculpem galera, eu sou o tipo de cara que eu não faço, eu não faço, eu não tenho uma casca no YouTube, eu não sou uma outra pessoa no YouTube, eu sou Jean que é na vida normal, eu não, eu não pego uma pessoa e falo, eu vou ser assim no YouTube, eu vou me politizar de certa forma, não, se eu tiver que xingar nas minhas lives eu vou xingar, se eu tiver que falar alguma coisa eu vou falar, tanto é que minhas lives eu boto pra 9 de 18 anos, que a probabilidade de eu xingar é bastante, então porra mano, mete dedo nesse like aí galera, muito obrigado de novo por ter batido essa meta de ser inscrito, parece pouco, mas foi um trabalho grande que eu tive que fazer, é assim, você jogar é fácil, como eu costumo dizer, você jogar é fácil demais, mas editar, pôr no YouTube, sabe, compartilhar, fazer todo aquele trâmite não é fácil, ainda mais pra canal pequeno, ninguém liga, ninguém quer saber, eu acho que nós que damos forças pros canais maiores, né, ninguém percebe isso, mas se você parar pra analisar, é verdade, enfim, não vou falar mal da plataforma YouTube hoje não, tinha algumas coisas pra falar, mas é isso daí, então vamos começar aqui, espero que capte bem o som, e tamo junto, deixa eu aumentar aqui, colocar no máximo, é, vou tocar pra vocês aqui, um Imagine Dragons Radioactive, então vambora galera, já tchau, 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 tchau é, oi, oi Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Amém. 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 Nois, galera. Obrigado. Tenho que agradecer muito a vocês. Vocês são fodas. Então deixa aquele like. E... Valeu, galera. É nóis. Fui. Eu tô olhando pra lá o negócio da câmera aqui. Valeu. Fui. Fui. Tchau. Tchau.